Não é bonita, não é bonita, não é bonita! Não é bonita, não é bonita, não é bonita! Não é bonita, não é bonita, não é bonita! Não é bonita, não é bonita! Não é bonita, não é bonita, não é bonita, não é bonita! Não é bonita, não é bonita, não é bonita! Não é bonita, não é bonita, não é bonita, não é bonita! Eu vi gente no Twitter, gente que se diz torcedor gremista, falando pra derrubar a estátua do Renato. Pra derrubar a estátua. Cara, pelo amor de Deus, velho. Derrubar a estátua do Renato. Teve gente chamando o Romildo Boulzão, nosso presidente, que tirou o Grêmio da vala, mano. Claro, após o Fábio Koff, né? Ele tava junto com o Fábio Koff. Fábio Koff, deu continuidade, um excelente trabalho, tirou o Grêmio da vala, trouxe jogadores, trouxe o Renato. Cara, ele trouxe o Grêmio de volta, trouxe os títulos de volta. Tá organizando a compra da arena, só não conseguiu ainda por conta dessa pandemia. E aí teve gente chamando o Romildo de bunda mole, de omisso, de, sabe? Eu vi coisas que, cara, não, pera aí, velho. O time não vai ganhar sempre, velho. O time não vai ganhar sempre. Isso é óbvio. E aí perde. Aqui que acontece. O time perde. Vão lá e vão achar que o quê? Que o problema é o presidente. Que o problema é o Renato. Mas esquecem que quem chuta a bola não é o Renato. Não é o presidente. Esquecem que o time tava com desfalque. Não só hoje, mas em alguns jogos, não tá tendo... Cara, precisa trocar. É o preparador físico, que ontem eu tinha falado que ele tinha sido demitido, ele e o Klaus Câmara. Não foi confirmado ainda. Mas pelo que parece, sim, vão rolar essas duas cabeças. Klaus Câmara e o preparador físico, o Márcio Meira. Então vamos aguardar, porque o time do Grêmio precisa de uma renovação. O filho do Fábio... O filho do... O cara do arroz lá, o Fábio Rigo, botou no Twitter que a dupla pode estar de volta. Rui Costa e... Fábio Rigo, se eu não me engano. Salso Rigo. Sempre confundo o nome. Mas enfim. Parece que vão estar de volta. Parece que tem coisas circulando aí. Não sei. São coisas... Ele colocou no Twitter. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, galera, criticar é muito válido. Muito válido. Muito válido. Mas agora, querer a cabeça do nosso ídolo... Ai, acabou. Não pode achar... Qualquer... Renazete... Ren... Sei lá o que esses caras estão chamando de quem gosta do Renato. Pelo amor de Deus, quem gosta do Renato é que ele é mista, mano. O cara ganhou o título como jogador, como técnico, tirou a nossa seca de títulos. Mas enfim, galera. Enfim. Eu não quero ficar nesse vídeo apenas defendendo o Renato. Não. Como eu já falei. Posso, daqui a uns dias, criticar o Renato, cara. Sou um torcedor, velho. Óbvio. Sou um torcedor. Eu posso hoje estar pensando de uma maneira. Daqui a pouco, não, realmente, o cara tem que sair. Mas eu acho que ainda não é o momento. Agora não é o momento. Fase de grupos, libertadores. Calma. Vamos que vamos. Fazer esse protesto foi excelente. O time vai ter que dar uma... Vai ter que dar uma segurada aí. Vai ter que dar uma... Uma pensada, uma... Sabe? Colocar vontade. A gente já viu desde a live do Grêmio, lá. A live do Grêmio foi uma palhaçada. O time totalmente... Cara, os caras não queriam falar com a câmera. Não queriam falar com a torcida. Então, dá pra ver que tem peças no Grêmio ali que os caras estão meio... Sabe? Sem vontade, realmente. Então, vamos ver no que vai dar tudo isso depois desses protestos. Vamos aguardar o presidente se posicionar. Ver o que vai acontecer de fato. Beleza? Temos uma outra notícia também, galera. O esporte acabou de anunciar quem? A contratação. Tiago Neves. Isso mesmo, cara. E ele falou. Mais um gigante no futebol brasileiro. Aos 35 anos, o atleta estava sem clube nas últimas semanas após o Grêmio rescindir unilateralmente o seu contrato. E depois de uma transferência frustrada para o Atlético Mineiro. Agora, então, ele fechou com o esporte. Tiago Neves. Boa sorte aí, mano. Fique longe do Grêmio. Porque tu não honrou a camisa nem quando estava vestindo ela e nem quando saiu do Grêmio. Então, cara, eu esqueço que tu existiu aqui no Grêmio. Eu esqueço. E seja feliz onde tu bem entender, mas não aqui no Grêmio. Fechou? E, galera, o vídeo eu acho que hoje é mais ou menos por aí. Estavam falando em especulação de ser demitido também o Paulo Lusso, o vice-presidente do Grêmio. Não, ele não tem cogitação de ser demitido. Não tem cogitação de ser demitido. É o que temos de informação. Porém, vamos aguardar no que vai acontecer. Acredito que Klaus Câmara e Marçumeira, sim, vão perder a cabeça. Renato, não. Acredito que não é o momento agora. Então, galera, vamos criticar o time todo. O conjunto. Para eles irem motivados para o Grenal e para as próximas partidas. Fechou? Galera, é hoje, cara. A princípio é hoje que vai sair o sorteio. Então, lá no meu Instagram, corre lá que vai ter sorteio, mano. Vai começar hoje. Quanto mais vocês comentarem lá no sorteio, mais vocês vão ter chance de ganhar. Então, me segue lá, MarlonNTG. Sorteio da camisa do Grêmio e de muitos outros prêmios do Imortal Tricolor. E também no Twitter é no TagFoot. Espero que vocês me sigam lá que eu trago bastante, troco bastante ideia com vocês por lá, beleza? E se inscreve no canal, mano. Estamos na caminhada dos 200 mil inscritos. Espero que a gente chegue nessa marca aí desse ano. E marca as notificações para vocês receberem os vídeos quando eu estiver trazendo aqui, né? Vou estar sempre trazendo aí vídeo com minha opinião sobre... Mano, o canal é sobre futebol. Mas eu dou um foco para o Grêmio porque, né? Eu sou gremista, cara. Então, eu vou estar trazendo informações também de outros clubes. Beleza? Mano, eu quero também falar para vocês... Eu sei que tem muita gente ainda que quer saber do Cavani, mas... Vamos deixar esse dia sem Cavani, sem muito Cavani. Porque... Amanhã é o dia que dizem que ia se resolver, né? Alguma coisa. Então, vamos aguardar. Mas tem muitas informações no Twitter. Vem Cavani. Segue no Twitter lá o Vem Cavani. Tudo junto. Vem Cavani. É um grande parceiro aqui. Troquei uma ideia com o cara. O cara tem bastante fonte aí. Então, segue lá que a página do cara está crescendo cada vez mais. Fechou, cruzado? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E vamos aguardar por mais novidades do nosso Imortal. Valeu, um abraço. Falou e fui. E vamos aguardar por mais novos vídeos. E vamos aguardar por mais novos vídeos. E aí